Fala galera, estou mostrando aqui para vocês essas mini telas, esse mini rodo. Essas telas tem 4 cm x 6 cm. Aqui está gravada uma cromia e aqui eu fiz uma adaptação de uma mini mesa, aqui como se fosse um trilho, tão pequeno que você botar o dedo vai cobrir. Aqui o trilho, o fio de acrílico e aqui como se fosse os mostetes de acrílico. Eu fiz a marcação aqui onde eu já passei a cola. Essa aqui é uma tábua de 8 cm e meio de largura. O espaço aqui da cromia eu fiz do tamanho da tela, 4 x 6 cm. E eu vou tentar fazer aqui a menor cromia que alguém já fez. Espero que dê certo, as telas estão gravadas, mas eu vou ter uma dor de cabeça, talvez para encaixar, porque o encaixe não saiu 100% que eu vi na gravação. Então eu vou tentar encaixar essas telas primeiro, para depois tentar fazer aqui uma cromia. Vou fazer com o plástico sol, o ponto que eu fiz não é um ponto tão grande, mas eu vou tentar fazer com o plástico sol, ok? Então, vamos ver se vai dar tudo certo. Eu estou vestindo aqui os tecidos, 4 tecidos para encaixar as telas. Agora eu vou tentar encaixar as telas. Eu vou gravar tudo, porque vai ficar um vídeo longo. Então, vou bater aqui uma cor e vou tentar encaixar as outras, porque como as telas são tão pequenas que não tem parafusos, vou bater uma aqui e vou tentar encaixar pelos cantos, ou colocando alguma fita de calça, alguma coisa que dê para ficar um encaixe legal. Eu tentei fazer uns ajustes aqui, coloquei uns calços na tela, mas que dava um desencaixe. Umas precisaram só desse lado, e essa aqui precisou desse lado, e aqui também desse lado, para ver se encaixa melhor, ok? E vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá, né, gente? Vamos ver se vai dar certo. A tela do amarelo. Como eu só tenho um rodo, vou fazer e vou limpando o rodo. A tela do amarelo, vou fazer e 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 vou Amarelo. Limpar o rodo e secar uma pré-secada. Amarelo. 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 Não aparece secado. E agora vamos para o preto. E agora vamos para o preto. E agora vamos secar e vou mostrar como ficou. E agora vamos para o preto. As telas, os de parte sol, azul, preto, magenta e amarelo. E aqui vamos mostrar a cromia. Eu espero que seja a menor cromia do mundo. Não é bem definida por conta do tamanho do ponto. Mas aí está. Dá para ver as cores que se definiram em verde, laranja, vermelho, ruxo. Vai tomar de longe, fica mais definido. E é isso aí. Para quem duvida que não é de verdade, eu vou botar aqui a régua. E vou medir a cromia. Olha aí. Dá 3 centímetros. 2,3 centímetros. E eu até hoje nunca vi uma cromia desse tamanho. Espero que seja a menor cromia já feita no mundo. Gostaram, gente? É isso aí. Eu sou Nascimento Rocha. O cara da tela. Valeu. Para o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo, ok? O que você achou? Muito obrigado.